Pois é, muita gente fazendo vídeos de críticas com relação ao iPhone X Eu também estou aqui para fazer os meus comentários com relação a esse dispositivo E também um acessório da Apple que está sendo vendido aqui no Brasil por um preço absurdo pessoal É um acessório inclusive para esse dispositivo Eu vou rodar a vinheta agora e dar os meus comentários Mas antes de mais nada peço a ajuda de vocês para deixar um like no vídeo Para que o YouTube possa recomendar esse vídeo para mais pessoas visualizarem Então vamos lá E aí galera, tudo beleza? Também vou fazer os meus comentários aqui com relação ao iPhone X pessoal Mas também sobre o acessório do aparelho que está sendo vendido aqui no Brasil Senta aí que você vai precisar saber o preço dessa case para o iPhone X O preço da case do iPhone X aqui no Brasil pessoal, R$ 749 Mas pense aí, R$ 749 numa simples case de proteção para o iPhone X E olha que capa, que case ridícula, olha só como fica no iPhone X Pessoal, seja sincero, vocês realmente acharam que isso ficou bonito no smartphone? Olha só como é estranho E voltando um pouco atrás nos rumores, especulações e vazamentos sobre o iPhone X Todo mundo criticava o design do iPhone X, né? Todo mundo achando estranho Aquela posição do sensor de câmera na vertical Na vertical alinhado no canto do aparelho Realmente ficou muito estranho e exótico Eu não sei se eu posso definir que realmente ficou feio Porque gosto é gosto, né? Cada um tem um Eu posso ter achado feio, mas outras pessoas já acharam bonito Especialmente os fanboys Mas eu particularmente achei esse dispositivo muito exótico e diferenciado Mas não que isso seja uma coisa boa Então eu definitivamente nunca pagaria Pessoal, eu acho que tudo tem limite Eu nunca pago mais de R$ 3.000 no smartphone Mano, eu acho que tudo tem limite E vocês podem pegar como exemplo A maioria dos youtubers brasileiros aqui não utilizam o iPhone Isso é coisa de status mesmo Realmente a galera que pode comprar um iPhone Que tem dinheiro de sobra para comprar um iPhone X Por exemplo, aqui no Brasil Pagar quase R$ 8.000 no smartphone Elas podem comprar Ela tem dinheiro de sobra Ela pode comprar o que ela quiser Como eu sempre costumo falar O dinheiro é seu, você desperdiça do jeito que você quiser Mas aquelas pessoas que tem dívida na praça Devem um colega Devem isso, devem aquilo E tá pensando em comprar um iPhone X mesmo sem poder Mano, essa pessoa é muito louca, velho Eu não sei nem qual definição dá para essa pessoa Certo? Porque a Apple é uma marca realmente renomada E ela tem credibilidade para colocar o preço que ela quiser Seja o país que for Porque ela vai vender Ela pode colocar o preço que for Ela vai vender Porque, mano, tem muita gente louca E o mais impressionante é ver a galera na fila, né? Eu não estou dizendo nem as pessoas que, por exemplo Trabalham nesse ramo, né? Precisa fazer análise ali rapidinho E precisa realmente pegar o aparelho e brilho em minha mão Para fazer análise Mas aquelas pessoas que apenas estão alimentando o seu desejo de ter um iPhone O novo iPhone Aquela coisa toda Só para ostentar Aquela coisa toda Mano, isso não tem explicação Eu acho que o problema todo da humanidade é isso, né, pessoal? Hoje em dia é muita vaidade Isso é um grande problema para a sociedade Porque a pessoa quando pode comprar Quer se matar Quer fazer isso Quer roubar Só para ter aquelas coisas Vaidade é definitivamente um grande problema da sociedade hoje Então, o iPhone X aqui no Brasil tá caro Esse acessório aí tá caro aqui no Brasil Tá sim Mas o culpado não é a Apple, pessoal O culpado é especialmente as pessoas que compram Porque a Apple sabe que ela vende Por isso que ela coloca esses preços absurdos Porque ela sabe que compra E não duvide, não Não duvide que esses aparelhos vendam muito Que o estoque acabe rapidinho Porque as pessoas compram, pessoal As pessoas querem status As pessoas querem ostentar Mas isso é um problema delas, né Eu não posso deixar de enfatizar aqui Essas questões Mas isso eu não tenho nada a ver Eu não vou ficar julgando as pessoas que compram Porque elas não me atingem diretamente Então, o problema é dela, né Como eu falei no início do vídeo O dinheiro é deles Eles desperdiçam da forma que quiser E uma coisa que vocês provavelmente não sabem É que toda essa política da Apple É justamente o que está fazendo O que está tornando ela A empresa mais valiosa do mundo Então é isso, pessoal Eu só queria deixar aqui no canal Registrar também os meus comentários Com relação a esse absurdo aí De preço do iPhone X Aqui no Brasil E também essa capa aí, né Que eu acho que eu fui um dos únicos blogs A fazer um artigo sobre Comentando sobre essa capa Sobre esse preço absurdo De um acessório De uma simples case Que é vendida aqui no Brasil Mano, como é que Não entra na minha cabeça não, né Mais de R$ 700 De uma simples case De um acessóriozinho É coisa de louco Enfim, então Quem gostou do vídeo Dá um like Favorita E até a próxima